Agora estamos chegando em São Mateus Olha que é São Mateus Eu acho que é São Mateus Pois é, galera, estou vindo de São Luís Voltando de São Luís para o Goiás Acho que a gente povoado aqui é São Mateus Povoado ainda Voltando de São Luís para o Goiás Fiquei dois dias lá em São Luís E agora bora para o Goiás, né? São Mateus Fiquei de São Luís Eu não quero sair do meio não, vamos também, eu acho que aqui é São Mateus, Mateus do Maranhão povoado, eu sei que já estou vindo São Luís, passou já Bacabeira, passou Santa Rita, Mira Norte, Miranda do Norte E agora estou passando São Mateus no Maranhão, eu acho que já posso sair de São Mateus, acho que é Piritoró, perto lá de Codó São Mateus aqui é grande Estão passando aqui, São Mateus no Maranhão Só que nós passou lá, fui para São Luís, agora está voltando de São Luís, São Luís do Maranhão, Goiás Depois de dois pode atravessar a barra Atravessar E é 10 horas, está tenso aqui, viu, calor Melo está tenso 10 horas da manhã, está 40 graus Então, está mais, porque não tem jeito, viu, se tiver Não tem jeito, não tem jeito, viu, cai logo, vamos ver, já está fechando um pouco Opa, oi, a gente tem feito Opa, oi, 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 já está fechando oi Então, oi, já está fechando oi Oi, já está fechando oi Oi, já está fechando oi Se não for É pra frente Pois é, pessoal Brigadão, nós estamos vindo aqui em São Luís De volta Para o Goiás, Naragô São Luís Agora nós estamos indo para o Goiás Dá pra passar mais Pois é, pessoal Nós estamos vindo em São Luís Obrigadão a todos Obrigadão, nós estamos voltando Para o Goiás Pois é Estão parados aqui Até liberar a pista Essa aqui é a terceira vez Que eu paro Para o povo liberar a pista Deve mesmo, é um saco Que eles tem, viu? Pois é, terceira parada já Pois é Nós estamos deixando aqui Acho que São Mateus Bora, está aqui Então, ó Vai embora, viu? Vai embora Pois é, apesar de estar Vindo de São Luís No Maranhão Está vindo de São Luís Tomando essa estrada E a terceira parada já Se você ver a quarta parada Não passou Nem que tem já Tomando essa estrada Muito Daí mesmo E nem que serve E vamos que vamos para o Goiás, né? Deus quiser Olha logo Não está lá Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pois é Eu estou vindo de São Luís Pai, Deus Então, vamos lá Come home Oh, nice Obrigado.